Aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti, Corinthians Eu canto até ficar louco, eu canto pra te empurrar Vamos, 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 meu timão, vamos, meu timão Não para de lutar, aqui vem um bando de loucos Um bom por ti, Corinthians Aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti, Corinthians Eu canto até ficar louco, eu canto pra te empurrar Vamos, 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 meu timão, vamos, meu timão Não para de lutar